Recentemente foi anunciado que Pau World, o Pokémon politicamente incorreto, vai lançar diretamente no Game Pass no dia 19 de janeiro. Mas não é só isso, os devs soltaram mais informações num FAQ que foi postado na Steam. Vamos dar uma conferida nisso depois do break. E aí galera, a Radomance é na área e eu tenho uma confissão a fazer. Eu tô com o pau na mão já faz um tempinho já. E eu posso garantir que sim, Pau World é um jogo, ao contrário de certos outros jogos aí. Não citarei nomes, mas você pode ver os vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Pau World, gente, o que que é? É um Pokémon como se fosse feito na Rússia, pra falar a verdade. Vai sair o review de Pau World do Acesso Antecipado no dia 16, aqui no canal. Então, se inscreve aí, ativa o sininho, porque se você não fizer isso, o pau vai entrar e você não vai ficar nem sabendo. É um perigo isso. Eu não posso falar mais nada a respeito da minha experiência com o Pau World, mas a gente pode dar uma olhada na FAQ que tá rolando na Steam. Lá tem algumas informações cruciais que a gente não sabia antes. Esse daqui é o FAQ do Acesso Antecipado. Foi postado no dia 10 agora e tem algumas informações que a gente precisaria saber. Primeiro, quando o Pau World vai sair? O Pau World vai lançar mundialmente dia 19 a meia-noite PST. Meia-noite PST é 5 da manhã aqui no Brasil, gente. Então, 5 da manhã do dia 19 já tem pau pra todo lado. Quanto vai custar o Pau World no lançamento, gente? O Pau World vai custar 29,99 dólares durante o acesso antecipado. E o preço vai mudar de região pra região. Aqui no Brasil pode esperar mais ou menos um 100 conto ali, que é onde essa faixa aqui acaba chegando. De R$80,00 a R$120,00 acho que é o meu chute, tá? Teremos novos paus e áreas adicionadas durante o acesso antecipado em Pau World? Sim. Pau World vai continuar um update durante um ano de acesso antecipado. Ter um roadmap depois do lançamento. Então, assim, depois do dia 19 eles vão colocar um roadmap do que vai vir aí nas próximas atualizações de Pau World. Essa daqui é uma pergunta que todo mundo vai fazer. Tem PVP no Pau World de que adianta você ter um pau e não poder brigar com os outros paus, né? PVP não vai estar no lançamento inicial. Em compensação, eles estão testando o PVP internamente e estão experimentando com diversos modos de jogo. Eles querem achar o tipo certo de balanço de PVP que se encaixa no mundo de Pau World. Quando estiver pronto, eles vão avisar pra gente. Mas, assim, eles já falaram que provavelmente vai ter PVP, sim, durante o acesso antecipado. Então, antes do jogo lançar, oficialmente, a gente vai ter um acesso antecipado com PVP. Pau World vai estar no Game Pass pra PC? Sim. Pau World vai estar no Xbox Game Pass pra PC e Xbox. E aí vem a próxima grande sacada. Pau World vai ter crossplay entre o Xbox e a Steam? Não no lançamento. Ou seja, no dia 19 não vai ter crossplay. Se você pegar na Steam, você pode jogar com pessoas que estão na Steam. Se você pegar no Xbox, você pode jogar com a galera do Xbox. Lembrando que Xbox, Game Pass, tanto PC quanto os consoles podem jogar entre si. Mas eles deixaram claro que estão trabalhando pra deixar isso daqui possível. Ou seja, crossplay vai vir, só não no lançamento. Pau World vai ser lançado pro PlayStation 5? Não, não há planos de lançar a Pau World pro PlayStation 5. Mas eles vão considerar durante o desenvolvimento do Early Access, tá? Pau World vai ter suporte pra mais línguas, além do que já foi mostrado. Não tem planos nenhum de adicionar uma língua extra ali. Mas eles querem, se der, eles querem colocar mais. Só pra deixar claro, já tá listado ali que Pau World vai ser traduzido para o português. Se isso é bom ou ruim, a gente não sabe. A gente sabe que vai. Pau World aceita controle no PC? Sim, dá pra você jogar o jogo com controle ou no teclado e mouse. Pau World pode ser jogado offline e single player? Sim, Pau World pode ser jogado completamente offline ou online com seus amigos. Não é um jogo que exige que você esteja online em nenhum momento. Se você quiser jogar em multiplayer, você fica online e convida seus amigos. Falando nisso, como que funciona o multiplayer no Pau World, gente? Você pode chamar até três amigos, convidando eles pro seu jogo. Depois disso, você pode criar um servidor dedicado que permite até 32 jogadores que joguem no mesmo mundo. Eles vão dar essas ferramentas de criação de servidor pra gente quando o jogo lançar. Então, assim, a gente não sabe como é que funciona isso. Próxima pergunta, eu posso usar o meu personagem single player no multiplayer? Se você quiser entrar no mundo de algum outro amigo, você vai ter que criar um outro personagem. Ou seja, não dá pra você levar o seu personagem entre mundos. Assim como era no Valheim, você não leva o seu personagem e o seu conhecimento e o seu pau. Quer dizer, o seu pau você leva pra onde você for. Mas eles têm planos pra colocar uma transferência de servidores, saves, durante o desenvolvimento. Não é pro lançamento isso, tá, gente? No dia 19, tenha muito cuidado. Se você criar um jogo pra você jogar, ele vai ser seu, os seus amigos que jogarem com você só vão poder jogar com você. Pau World suporta mods como o Steam Workshop? Steam Workshop não vai ser suportado no lançamento, mas eles têm planos pra adicionar sim. Pau World é feito na Unreal 5 e eles estão ansiosos pra ver o que as pessoas vão colocar ali. Cara, assim que liberar o modding pra esse jogo, pode apostar que vai chover Pokémon ali. Digo mais, acho que até alguns Digimons vão aparecer. E a última pergunta, gente. Esse jogo é um scan? Alguma maneira de arrancar dinheiro como um MMO, como a gente já viu por aí? Não, não estamos falando do Queenfall nem do The Day Before, tá, gente? Coincidência. Não, não é um scan e definitivamente vai ser lançado no dia 19 de janeiro. Pau World é um jogo típico da Steam. Você compra uma vez e ele é seu pra sempre. Enquanto eles estão considerando novas expansões quando o lançamento for oficializado, isso é algo que eles querem discutir com a comunidade mais pra frente. Ou seja, o jogo existe, ele vai ser lançado no dia 19. O que eu posso falar é que sim, o jogo existe. E dia 19, muito provavelmente, se o mundo não acabar, ele vai ser lançado. Dito isso, gente, é o máximo que eu posso falar pessoalmente, tá? É o que eu não falei. Eu tenho acesso ao Pau World, eu estou jogando. E dia 16 eu posso mostrar pra vocês tudo que eu joguei. Vai ter dicas, vai ter guias, vai ter um monte de coisa e vai ter muito pau na tela. Então, se você quiser ver mais Pau World, comenta aí embaixo qual que é o seu pau favorito que apareceu até agora e por que que é o pau elétrico. E se você quiser ver mais sobre os jogos mais aguardados de janeiro, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Normalmente, eu sou o Radomancer, muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo. Hashtag, beijo me liga. E aí E aí